O Flamengo tá torcendo pro Grêmio! Vai pra casa! Vai pra casa! Vai pra casa! Vai pra xingar o Grêmio, tá torcendo! O senhor é um, mas ele tá me xingando! Treinador novo, torcida impaciente, aplausos vaias. Grêmio Fluminense acompanha com a gente o Arquibancada Grenal. No finalzinho do primeiro tempo, o Grêmio acaba de tomar um gol por aqui. Tá precisando de mudança já esse time. Olha só, a torcida tá vaiando, gente! Agora dentro do Grêmio, dentro da arena, tá virada uma politicagem. E talvez seja esse um dos motivos do Grêmio estar na situação que tá hoje. Porque só vê camiseta de chapa, chapa isso, chapa aquilo. Cara, a nossa chapa é o Grêmio, velho! O que que tá faltando pro nosso Grêmio, hein? A gente tá faltando. Outra vergonha na casa! Não precisa! Os caras foram uma vez lá e fizeram o gol. Nós chegamos dez vezes no gol ao adversário e ninguém mete a bola pra dentro. Acho que o Renato é o cara certo, conhece os boleiros e ele vai pelo menos apaziguar isso aí. É um cara campeão, é um cara que tem história no Grêmio, mas eu tô um pouco mais confiante porque o Spinoza vem junto. Não tá satisfeito? Não tô, né? Mas eu acho que é o único que pode dar jeito no Grêmio, né? Um abraço do pai, confortando o filho, chorando, desesperado, ó. Vaias! Não precisa falar mais nada, né? Que bacana o Grêmio! Vai! 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 Vai!